E eu declaro que você que pimbar nessa like vai ter um dia muito feliz, vai ganhar na lote. Que isso? Que isso, Betinha? A Betinha falou o negócio agora é a gente começar a pregar e pedir pics. Porque trabalhar sério não tá dando os resultados. Bom dia, Netlândia, mona. Só de olho e a like esperando a pimbada. Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. Quer dizer, a Betinha falou, todos os dias a gente tem uma coisa que eles não acreditam, né? Mas hoje tem uma coisa aqui. O que que é isso? Primeiro eu quero perguntar pra vocês. Olha a produção que a Betinha fez hoje. O que que vocês acham? Ornou? Ornou? Eu acho que tá um pouco over. A Betinha falou, engaja. Quanto mais over tiver, as pessoas vão meter a lenha aqui, descer a lenha e vai engajar. Bom, isso é verdade. O negócio tá feio, gente. Um avião russo. Olha aí, mona. Um avião russo que ia entregar e fazer uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, prisioneiros ucranianos, caiu. Aí, tipo, caiu. Não se sabe ainda quantas vítimas fatais. Caiu, mais um que caiu. Os aviões da Rússia caem, né, gente? Que coisa estranha. Gente, dá uma olhada nesse vídeo. Sabe por quê? Porque nós falamos de guerra, né? Falamos de, ai, tá o guerreão, tá o guerra. A gente não tem noção. A gente tá aqui fora. A gente só tem noção de troca de, né, de tiro, de ataque de armas. Agora, olha aqui depois o cenário que é a guerra interna. Olha esse tanto de rato. Gente, o vídeo inteiro, a pessoa faz assim com o bolso, caiu os soldados. Os ratos caem do bolso, os ratos sobem. Olha, me arrepiou, hein? Like, a like falou, I don't like. I don't like. Sabe, a gente tem que pensar no cenário, né? O bastidor da guerra. Não é só a guerra ali no front. Olha o que é isso. E o que é isso também, gente? É que Irã, Iraque, Estados Unidos, eles estão assim, ó, de mal, viu? Então, um ataca o outro, o outro ataca o um. Pequenos ataques aqui, maiores ataques ali. A Betinha falou, tá ali na beira do terremoto. Tá na beira do terremoto mesmo. Morreu o Gary Graham da Star Trek, aos 73 anos. A causa não foi divulgada ainda pela família. Bom, tudo bem. Foi um grande sucesso, né? Um super conhecido. Nossos sentimentos, infelizmente, de todos nós, né? Bom, e o Schwarzenegger, Betinha, que foi detido lá na Alemanha porque tava com coisas proibidas porque era fisiculturista e tal. Que coisas que eram, Betinha? A Betinha falou que nem procurou saber porque depois que o Julio Iglesias foi preso com comida, a Betinha falou, vai ver que o Schwarzenegger tava com creme hidratante, né? Estranho, né, gente? Esse povo sendo preso assim, a torta é direito. Bom, vamos falar do negócio polêmico. Ontem um cara que tava condenado, né, no corredor da morte nos Estados Unidos por injeção letal, aí não morreu. Tomou injeção. A Betinha falou, então, a gente que tá aqui rezando pra viver, pra ter saúde, morre. E o homem que tá no corredor da morte toma injeção letal e sobrevive. Aí as pessoas começaram, aí os Estados Unidos vão usar um método que é asfixia por nitrogênio, que dizem que é muito doloroso. Olha, gente, eu não tô nem aí. A gente falou, o quê? Não estou nem aí. Não estou nem aí. Por quê? Porque se uma pessoa está condenada à morte como pena que deveria existir no Brasil pra esse povo que anda fazendo o que tá fazendo com crianças, com crianças, deveria existir essa pena no Brasil? Se a pessoa tá condenada no corredor da morte, sabe por quê? Anja que não é. Bom exemplo da sociedade é que não é. E eu lá vou ter pena? Vai saber o crime que o homem cometeu? O requinte de crueldade? A Betinha falou, mas os direitos humanos têm. Então, manda os direitos humanos levar pra casa deles. Manda levar pra casa deles, criar e cuidar. Que negócio é esse? Eu quero mais é que cumpra logo a pena e que vá embora como tem que ir. Não, nesse ponto, gente. Quem gostou... Like, o que você fala? A like falou, I like. I like porque a gente sofre e o prisioneiro é acariciado. Ah, toma banho, tá? Se já tá condenado a isso é porque coisa boa não é. Mona, tamo de olho. Tamo de olho. Outra coisa que eu queria falar. Gente, o que tá acontecendo no Brasil? O que tá acontecendo no Brasil? Ó, casos de dengue explodindo no Distrito Federal. Explodindo. A dengue tá tomando conta. O clima tá completamente louco. São Paulo vai ter 16 graus no verão. É chuva, tempestade, Minas Gerais inundada, o vendaval no Rio Grande do Sul. O que tá acontecendo no Brasil? Terremoto no Rio Grande do Norte. O que tá acontecendo no Brasil? A gente já falou, ó, o que tá acontecendo? Eu sei o que que é. A gente já falou, o Brasil tá dentro do mundo e o mundo tá louco, né? Oremos. Tá? Vamos lá. Bom, por falar que as coisas não acontecem só no Brasil, a gente hoje fez um pupurri aqui de lotística, eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. Ó, por falar que as coisas acontecem só no Brasil, gente, deixa eu um negócio pra vocês. Uma mulher aqui na Espanha, Espanha, Europa, Primeiro Mundo, deu à luz com 37 semanas, alegou que nunca esteve grávida, porque a polícia fez atendimento, porque a mulher tava lá, né, numa situação passando mal, excesso de sangue e tal, alegou que nunca esteve grávida, que aquilo era o período, né, tal. E aí descobriram, na verdade, que o feto foi jogado no lixo pelo filho mais novo. Então é assim, a mulherada vai pimbar com qualquer um, não pensa nas consequências e depois, gente, joga filho no lixo. A mulherada falou, quantos anos de cadeia ela vai pegar? Eu não sei, mas devia pegar muitos. Devia pegar muitos, tem que ter responsabilidade. Pimbo, e não se previniu, o filho aconteceu? A-su-ma-o-be-o, bonita. Por isso que nós vamos começar a pregar aqui. Ah, vamos pregar a Igreja das Alices. É, como é que é? Alice no reino da... Como é que é? Não sei, vamos dar uma preguiça. Sabe por que nós vamos dar uma preguiça? Porque a gente tem a pastora do Pix. Diz que tem uma mulher que tá milionária, porque ela prega, certo? E pede Pix, porque ela diz assim, Deus falou que se eu conseguir, que 15 mil e que não sei o que, doações de Pix. A Betinha falou, mas não tem novidade. Como não tem novidade? Ela falou, é que antes da internet o pessoal pedia na igreja o dízimo. Agora pede o Pix. Ah, é verdade. É verdade, Betinha. A Betinha falou que não tem novidade nenhuma. Gente, pelo amor de Deus, né? Então agora qualquer um vira pastor, fica preguiça. Não estou falando contra Deus. Não estou falando contra a fé. Estou falando contra os exploradores da fé. Contra os exploradores da fé. Você quer falar com Deus, você fala com você direto. Desde quando Deus pede Pix? A Betinha falou, se Deus pede Pix, nós vamos pedir o quê? Milix. Existe? Não sei. Bom, e aí a igreja Vaticano condenou um padre que, né? Com menor no seminário. Santa hipocrisia. Santa hipocrisia. O Papa novento de falou que o prazer sexual é um dom de Deus. Deus, escuta aqui, gente. Por que que essa igreja não aceita logo que as pessoas têm hormônios, independente da fé? Não tem se... Ah, mas eles fizeram votos. Fizeram votos, mas o corpo fez os votos. Tomou um remédio pra suprimir a parte hormonal? Olha o que que tá acontecendo na igreja há cento séculos. Então, por que eles não aceitam que os padres têm hormônios, independente da sua vocação religiosa, tem a parte hormonal? A Betinha falou, e a parte psíquica, né? Também, que não tá legal. Pronto, falei. Qual é o sexo? Falar nisso? Qual é o sexo da filha do Ney? Do menino Ney, Betinha? O Leonardo já sabe. A Betinha falou, mas ele foi no ultrassom? Foi. Já fez ultrassom? Mas quantos meses tá? Like. A like falou, I don't like. Como assim? Mas você já sabe? Bom, falar nisso, gente, parece que é esse negócio. Esse negócio do jogo do tigrinho ainda tá rolando ou não? Porque diz que mais influencers foram presos, ganharam mais 14 milhões. Faz um pix aí pra nós. Like, qual é a sua chave pix? Qual é a sua chave pix? Mais 14 milhões no tal do jogo do tigrinho. Nisso o povo acredita. Isso o povo segue. Mostrou luxo. Mentira. Na internet, ponto. Já tão seguindo. Já tão adorando. Eu não falei do sexo da filha do menino Ney? Eu não falei do sexo da filha do menino Ney? Da nova filha? É filha, né, gente? É filha. E o pessoal tá falando que a Bruna não gostou. A Bruna não gostou de tanta coisa. Se fosse só isso. Mas vamos ver se é mesmo. Porque ele vai pedir o DNA. Significa que ele tá de óleo. Agora ele podia dar um tempo, né? É uma por mês, será a produção? A gente já falou, bom, se for no ritmo da pimbada, será até mais. Bem, então, é o seguinte, gente. Vocês acreditam naquele caso da Mari Ferre, lembra? O juiz vai processar famosos, parece que a Tatá, Felipe Neto, tem outros, eu não lembro agora o nome. Tatá, o Felipe Neto, porque fizeram a hashtag lá da contra-justiça? A gente já falou, o quê? O quê? Betinha, é que esse caso, hein? A Betinha falou, esse caso é um caso polêmico. O juiz vai processar, não é? Ser processado por juiz. Bom, gente. Requinte de criatividade que só o Brasil tem. Por quê? Betinha, olha isso. A polícia prendeu traficantes que estavam com tijolos de cocaína, sabe o quê? Da marca Prada. Oi? Mas qual é a desculpa pra isso? É que eu não entendi. A Betinha falou, a Prada sabe disso? Gente, não, Betinha, agora eu entendi. A Betinha falou, sabe o que é? Que assim, qualquer um aí vende, né? No mercado aí. Ó, tá aí um pozinho. Eles, não, eles vendem pó Prada, cara. É mais caro. Gente, não faltava mais nada. O brasileiro tem um requinte de criatividade. Mona. Olha assim, pô. Olha, vou olhar a cor. É verdade. Bom, aí o Whindersson Nunes, gente, tem muita coisa pra comentar, mas não dá tempo. Então, eu vou fazer um programa no YouTube, vou. Não vou fazer um programa ali no YouTube. Eu queria fazer um programa no stream. Alguém podia levar o nosso top 5 pra algum canal de televisão, né? Mas esse povo não pensa. Bom, aí é o seguinte. O Whindersson Nunes comentou que o dia que teve mais engajamento e views no perfil dele, que ele teve muitos milhões de seguidores, foi o dia que morreu o filho dele. Escuta, eu não achei nada demais. Acho normal. Por quê? Um, aquele dia foi um dia super triste. Os fãs dele, obviamente, foram no perfil pra mostrar solidariedade. Outro, os que não são seguidores do perfil, foram no perfil pra buscar mais informação e também mostrar solidariedade. Aí, eu senti que ele quis dar a conotação, que era tipo assim, como as pessoas gostam, né? Desse lado das notícias sombrias. É verdade. É verdade. Porque o ser humano, por defesa, gente, por defesa, uma reação natural que nós, seres humanos, temos de defesa, a gente se interessa por aquilo que pode causar perigo e medo. Entende? Porque, por exemplo, você fala assim, ó, o mundo tá tudo bem. Agora, assim, há um perigo no ar, você entendeu? Então, isso é natural. Eu não vi nada de mais. Eu não considero que isso seja um sinal negativo de nada. Você considera, Betinha? A Betinha falou, não. Manda o pix aí. Olha, pastora Betinha, que o pessoal vende aí na internet, toma balinha pra crescer o cabelo, toma balinha pra emagrecer, toma balinha pra ficar jovem. É bonita, como a gente. Olha, Betinha, vai assim, meu cabelo, que eu cresci no cabelo dos anos 60. Então, aí diz que é tudo que agora vão proibir. Sabe o que que é, gente? Não precisa proibir, basta fiscalizar. Deve ter produto que é bom, que tem os componentes, deve ter produto que é enganação. A Betinha falou, aposta que a enganação vende mais, que é isso que o povo gosta. Principalmente se for das influências de milhões. As influências de milhões, de cada bobagem, né? Vamos falar daquele produto que a gente já sabe. Bom, o BBB é o seguinte, o Rodriguinho tá causando, como sempre. Por quê? Porque ele disse que não quer ficar, então o Boninho não tá gostando. Agora, o quem que ele quer ficar saiu, que saiu o Vinícius. E o Bin Laden falou uma coisa, gente, interessante. Ele falou assim, que o homem tem que pagar a conta, porque a mulher gasta com maquiagem, gasta com produto, gasta com não sei o quê. Aí o povo, qual, 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 qual. Então eu vou falar, fala, Betinha. A Betinha falou, todo homem sabe disso. Faz-se de morto pra ver quem vem no enterro. Todo homem sabe que ser mulher custa. Por quê? Porque ser mulher você tem que se tratar muitas vezes mais, você tem a gravidez, você tem os hormônios, você tem um monte de coisa, né? Pra ficar bonita, pra esses alicrim ainda botar defeito. Então, homem tem que pagar a conta, sim. Homem tem que valorizar a mulher, sim. Tem que dar presente, sim. Tem que dar joia, sim. Aí a Betinha falou, pronto, você vai tomar um monte de pancada hoje. Que tome, que tome, que tome. Like, fala. A like falou, I don't like. O que que você não, você don't like o quê? A Betinha falou, a like falou, don't like pedrada. Aí like homem que paga. Só de olho. Então, vamos lá.